Estamos de volta e agora nós vamos pro quadro Tirando as Suas Dúvidas. E se você tem dúvidas, mande um e-mail pra gente, o e-mail tá aí no seu vídeo, mktporvocê.com.br. Hoje, o Dr. Flávio Raimundo fala sobre a nossa imunidade e o Dr. Alex Saurin sobre a infertilidade dos olhos. Tirando as suas dúvidas. Tirando as suas dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. E olha só a pergunta. Existe algum exame que pode ser feito pra saber como está a minha imunidade? E como eu posso melhorar a minha imunidade? Dr. Flávio Raimundo, imunologista, responde pra você. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, Maíta. E os telespectadores do Por Você, do SBT Interior. Hoje venho falar pra vocês sobre imunidade. O diagnóstico da nossa imunidade, ele é feito basicamente em três pilares. A conversa com o paciente, que é a anamnese. O exame físico, onde nós examinamos o paciente na parte imunológica. E também na solicitação de exames laboratoriais que comprovam a questão daquele paciente. Se a imunidade está baixa, normal ou com algum defeito. Nesse momento, nós instituímos o tratamento feito o diagnóstico correto. Existem coisas que no nosso dia a dia podem melhorar sim a nossa imunidade. Uma boa dieta com alimentos saudáveis, prática de exercícios físicos, higiene mental, que é o gerenciamento do estresse. O estresse muito alto, fabrica cortisol, abaixa a nossa imunidade. Então, o equilíbrio é a resposta para uma boa imunidade. Até a próxima, espero vocês. Obrigada pela participação, Dr. Flávio. E agora, o Dr. Alex Saurin, urologista, fala quais os fatores que favorecem a infertilidade nos homens. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíta. 40% das causas de infertilidade é o homem que é responsável. O principal fator que leva à infertilidade masculina é a varicocele. A varicocele são varizes que se formam no cordão que desce para o testículo e promove um aquecimento na região do testículo. Isso faz com que prejudique a produção e a qualidade dos espermatozoides. Tirando a varicocele, existem algumas outras causas que levam o homem a ter infertilidade. Por exemplo, uma orquite, que é uma inflamação no testículo, infecções por clamídia e ureaplasma, que podem causar obstrução do canal que conduz o espermatozoide. alterações hormonais ou alterações congênitas. O homem já nasce com uma obstrução do ducto ou do canal que conduz o espermatozoide. Existem algumas causas relacionadas ao trabalho. Por exemplo, homens que trabalham em locais que pode ocorrer um aquecimento do testículo, como, por exemplo, homens que trabalham em siderúrgicas, homens que trabalham como pizzaiolo, chapeiro, padeiro. Todas essas situações promovem um aumento na temperatura testicular e isso prejudica a produção de espermatozoide. E um caso muito comum que nós temos observado ultimamente é o uso de notebook no colo por um longo período. O aquecimento do notebook também pode provocar casos de infertilidade. Obrigada, Dr. Alex.